A gente vai falar de beleza, tendência das unhas, mas antes de mais nada, elas precisam estar saudáveis. Unha saudável. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Rezuna. Prazer em recebê-la. Prazer é meu. Vamos falar o nome da doutora corretamente. Doutora Paola Pomeratzeff. Perfeito. Juro, é porque escreveram ali, ó. Pomeratzeff. É isso mesmo. Ah, mas se não tivesse escrito, nunca que eu ia acertar. Que é médica dermatologista. A gente vê que a unha tá saudável quando a aparência dela é essa aparência que a gente entende como unha saudável. Sim. Só que além disso, eu posso ter muitas informações sobre o meu corpo através das unhas. Sim. É verdade isso, doutora Paola? É verdade. A dermatologia, a gente cuida da pele e a unha é um anexo da pele. A pele é o maior órgão do corpo e ela reflete muitas coisas, do nosso interior pro exterior. As unhas também, Regina. Várias doenças se manifestam nas unhas. Num consultório geral de dermatologia, que é o que eu faço, acaba sendo mais cosmetria, mas enfim, aparece principalmente o quê? As coisas mais comuns que afetam as unhas. Micose de unha, que é a onicomicose, e a síndrome das unhas frágeis, que a gente costuma dizer. Que são as... é a queixa mais comum. Ai, minha unha tá descamando, minha unha tá lascando, minha unha tá quebrando fácil, ela tá meio molinha. Geralmente, isso se dá por vários fatores. Não é uma coisa só. Mas, pode ser anemia, pode ser alteração da tireoide, de uma glândula super importante pro funcionamento do nosso organismo. Opa, começou a ficar sério o negócio. Pode ser deficiência de alguma vitamina, pode ser estresse. Eu ia perguntar se pode ser estresse. Pode. Porque o estresse faz com que a nossa imunidade diminua. Muito. E quando a imunidade diminui, várias coisas começam a acontecer. Inclusive, queda de cabelo, aí as unhas fracas. Estamos falando de unhas dos pés e das mãos. Dos pés e das mãos. Normalmente, quando a unha das mãos, eu noto a unha das mãos fracas, os pés também estão... Geralmente não, Regina. Geralmente as unhas fracas são mais nas mãos. E por quê? Tem alguma explicação ou não? Porque a gente mexe muito, traumatiza mais a unha da mão, molha mais toda vez que você lava a mão. Às vezes não enxuga direito, não seca a mão direito, a unha fica úmida. Quando a unha fica úmida, prolifera, pode proliferar fungo, bactéria. Então, é por isso. Porque as mãos são mais utilizadas por nós. Falando em fungo, fungo nas unhas e micose é a mesma coisa? Fungo e micose é a mesma coisa. Fungo é o bichinho que causa a micose. Tá. E aí, quando tem micose, não pode esmaltar? Até pode. Não tem problema. Mas a coisa mais importante quando tem micose que não pode fazer é ficar passando palito embaixo da unha. Pra limpar. Pra limpar. Por quê? Porque a micose acaba deixando a unha um pouquinho mais grossa, mais espessa. Ela fica fofa. E parece que tem uma massinha. E aí, o que todo mundo costa a mão pra fazer? Pegar o palitinho e tirar aquela massinha de baixo. Mas o fungo não tá na massinha? Eu tô fazendo a paciente. Fala nisso, só me já que a gente parou pra rir, vou pedir o nosso tablet, porque aí as perguntas eu faço pra doutora, porque a tia tá me ajudando hoje. Tá joia. Mas como ela não tá aqui, então eu vou lendo pra mandar as perguntas pra doutora. Então, o fungo não tá no fofinho? E aí, o que a gente quer? Pegar o palitinho e passar, tirar a massinha. Limpar. Limpar. Tirar tudo aquilo. Só que quando... Muito obrigada, meu querido. Põe o palito pra tirar a massinha, descola a unha. A unha que tava descolada só aqui na pontinha vai mais pra cima. Aumenta o descolamento da unha e você empurra o fungo mais pro fundo. Então, você aumenta a infecção da unha por aquele fungo. O fungo... E o remédio tem que ser aplicado embaixo da unha ou em cima da unha? Não, em cima da unha. De novo. O remédio tópico. Mas o fungo não tá embaixo da unha. Mas ele... O remédio é um esmalte, que é um veículo que penetra na unha pra poder atingir o fungo. Então vai dar certo. O esmalte... Pode ficar tranquila. Em cima. E quando que é recomendado o remédio via oral? Depende da... Aí tem que examinar caso a caso, Regina. Porque é um remédio forte, né? O remédio é forte, é metabolizado pelo fígado. Então é o brinco, que é a pergunta que a gente mais escuta no consultório, quando você dá um remédio pro paciente no Brasil. Mas pode beber? Bebida alcoólica? E aí, esse é o problema. Como esse remédio de fungo é metabolizado pelo fígado, o ideal é sobrecarregar o fígado pra quem gosta de beber. Então é melhor não dar o remédio via oral pra todos os pacientes. Mas tem alguns casos que a micose tá mais extensa, ou tem mais dedos acometidos, com mais unhas acometidas. Então aí a gente faz o tratamento via oral. Pode fazer via oral, só tópico. Pode associar via oral com tópico. E também tem um laser que pode ser feito nas unhas. Às vezes o paciente não pode tomar via oral, porque tem alguma contraindicação hepática do fígado, né? E precisa de um tratamento um pouco mais efetivo. O tópico só não tá dando conta. A gente pode associar o laser. Porque o laser, ele gera um calor. E é como se o fungo absorvesse esse calor. Só que o fungo é sensível ao calor. Então o fungo morre. E agora, com o frio se aproximando, a tendência da gente ficar com o pezinho mais fechado, o sapato e meia e tal, a hora de tratar a micose é agora, né? É. E super importante o que você falou, Regina, uma forma simples de evitar prevenir micose é secar bem os pés. Secar bem os pés. O pé ficou muito suado, fez muito esporte. Lava bem o pé com água e sabão. Seca direitinho. Uma dica boa é usar o secador de cabelos na temperatura fria. Não precisa queimar o pé. Não precisa torrar. Não precisa torrar. Põe na temperatura fria e deixa, passa nos dedos, entre os dedos, nas unhas. Seca bem e já ajuda muito. Criança costuma ter micose ou não? É menos frequente, mas pode acontecer também. Ô, pecado. Também acontece. Por conta de quê? De umidade? Umidade. Como que a micose aparece nas unhas, doutora? Nas unhas pode ser ou uma manchinha. Essa manchinha pode ser mais amarronzada ou mais amarelada. Também tem um tipo de micose superficial que se chama micose superficial branca, que a unha fica mais esbranquiçada. É super variável. E de onde vem a micose? Pode se contaminar. Isso. Isso. Pode. É difícil, Regina. É sempre uma pergunta. É uma pergunta muito espinosa. Capciosa. É. Porque assim, pode... Sempre me perguntam. Ah, eu posso ter pego na manicure, na pedicure... Difícil. Com material contaminado. Super difícil falar. Pode. Pode. Tudo pode. Mas pode não acontecer também. Pode ser, às vezes, piso contaminado. De clube, de academia. Pode ser, assim, Regina, também. Na nossa pele, a gente tem um microbioma. O que é isso? São fungos e bactérias que vivem ali na nossa pele. Em harmonia. Eles são importantes para proteger a nossa pele. Às vezes, nos pés, entre os dedos, quando cai uma resistência, cai sua imunidade, os fungos ficam mais fortes e começam a dar micose. E a micose da pele pode passar para a unha do pé. Micose da pele, a doutora está falando, é frieira? Frieira, isso. Tá. Então, a frieira pode causar... Contaminar a unha. A unha. E a unha pode contaminar o pé. Tá. Então, às vezes, você vê o paciente que fica nesse ciclo vicioso infinito. Não trata a frieira, aí a gente trata a micose da unha, aí não trata direito, aí vira a frieira, aí vai, vem, vai, vem, vai, vem. Anos. Anos. E também depende muito da imunidade de cada pessoa contra os fungos. Já que a doutora falou de manchas brancas, a Lupe pergunta assim, por que a unha, depois de muito tempo com esmalte, fica com mancha branca? Porque resseca. A nossa unha é formada como se fossem várias camadinhas de queratina. Então, ela já é mais difícil, é um tecido que é mais difícil de ser hidratado. Quando você fica muito tempo com esmalte, resseca ainda mais a unha. E aí começa a ficar com essas manchinhas brancas. Uma dica legal é tirar o esmalte, ficar pelo menos uma semana por mês sem esmalte, e enquanto você ficar nesse período sem esmalte, hidratar. Pode ser com hidratante de mão, de corpo, passar e passar na... Respirar mesmo e hidratar com... Existem alguns hidratantes que são específicos para as unhas. Ah, é? Vale a pena? Vale a pena, são muito legais. Tem uns que parecem umas canetinhas com um pincelzinho na ponta, então você já passa na unha, na cutícula. Pés e mãos. Pés e mãos. Se tiver só com base, pode até passar por cima da base, que dá uma penetrada. Agora com esmalte não adianta. Por isso que eu falo, o mais importante para a unha ficar forte, saudável, hidratada, é ficar um tempinho... Ah, e não consigo ficar uma semana inteira sem esmalte. Fica dois, três dias, aí hidrata bem dois, três dias e volta a passar o esmalte. Inclusive, quando a gente fica muito tempo com o esmalte, a gente tira o esmalte e a unha fica sensível, dói? Pode acontecer, é. Porque está desidratada, está ressecada, tá? É, eu vou fazer mais perguntas. Uma, por que o remédio deixa a unha amarela? O remédio para, provavelmente para a micose? Depende do remédio. Ah, tem uns que não deixa. Não é todo o remédio que deixa amarela, isso. Tá. Ah, tem uns ótimos aqui. Já vem, um minutinho só. Então, lembrando da pergunta que a moça fez. É bom passar óleo de melaleuca? Pra quê? Vamos ver. Óbvio, gente. Tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Ah lá. É recomendado cortar a unha que está descolada. Edna, fez a pergunta completinha, hein? E colocar óleo de melaleuca. Então, Regina, cortar o que está descolado, pode cortar, mas não é para ficar cortando muito curto para não ir descolando mais. Então, corta do tamanho confortável. Isso, do tamanho confortável. E o óleo, assim, eu sei que tem várias receitas caseiras, várias coisas que as pessoas falam que pode passar para tratar a micose, mas o ideal é passar um antifúngico que mata o fungo. Que compra na farmácia. Isso, que é comprovado que o médico prescreve. Uma coisa super importante que eu queria falar aqui. Por favor, doutora. Que qualquer coisa, qualquer alteração que aparecer na unha, é importante procurar um médico dermatologista. Porque uma manchinha, um marrom, pode ser micose, mas também pode ser um câncer de pele. Um câncer de pele grave, que chama melanoma, que pode dar metástase à distância e pode até matar. Então, infelizmente, a gente vê, raramente hoje em dia, graças a Deus, pessoas que acabam ah, vou passar um olhinho, vou passar um creminho, e vai levando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, e aí quando vê, já está muito extenso e muito grave. Então, assim, via uma manchinha, não custa. Procura um dermatologista, tenha certeza que não é nada, que a gente examina com dermatoscópio, vê se é só uma... Às vezes um hematoma, um trauma, bate, fica um roxinho, pode ser um diagnóstico diferencial de câncer de unha também. Então, é importante examinar, ter certeza do que aconteceu, para ficar tranquilo. Ó, a Arai Ferreira, o fungo deforma a unha? Demora mesmo para curar? Socorro. Demora, né? Pode demorar. Doutora, depois eu vou pedir muitas perguntas. Minha unha está fraca e descama muito. O que fazer, Ananda? Depois eu vou pedir para você entrar no Instagram do Mulheres, na medida do possível, responder. Mas muitas perguntas mesmo. Vou responder, pode deixar. As unhas fracas. Unhas fracas. A moça que falou. Primeiro, a gente precisa descobrir, Regina, qual a causa da unha fraca. É importante examinar, para ver como é que está o estado da unha e investigar se tem alguma deficiência de vitamina, se tem deficiência de ferro, que é anemia, se tem alguma alteração hormonal, para poder corrigir a causa. Uma coisa muito mais grave. Uma coisa muito mais grave. Exatamente. O ideal, se alimentar, generalizando. Boa. Se alimentar bem, tomar bastante água, porque a hidratação interna é importante, não só ficar passando hidratante na unha, mas sim hidratar a unha. Se a unha está fraca, descamando, dá um tempo de esmalte. Não ficar lixando, porque às vezes, o que acontece? Eu não sei se já aconteceu com você, Regina. Descama a unha de ponto que você parece que vai tirar o esmalte e sai camada as unhas junto. Já aconteceu. Já aconteceu. E aí, o que a gente faz? Intuitivamente. Pega uma lixa e lixa por cima. Para igualar. Para igualar. Não pode ser. Só que quando você lixa por cima, você tira mais queratina ainda da unha e ela fica mais frágil ainda. Tá. Então, tentar não lixar por cima, ir cortando curtinha para deixar ela crescer mais num tamanho confortável, hidratando, tomando bastante água e comendo uma alimentação rica em ferro, antioxidante, fruta, verdura. O que a gente já sabe. A Adriana trouxe duas questões muito interessantes. Eu tenho uma filha de 9 anos. As unhas dela vivem encravadas. Tenho que levá-la ao podólogo. Desde bebê, ela tem esse problema. Recém-nascida, tive que procurar um pediatra podólogo. Então, assim, quando que a unha encravada passa a ser uma questão de saúde? Quando que vale a pena ficar mexendo, sabe? A unha encravada é uma questão anatômica. É genético mesmo. Algumas unhas, elas nascem maiores do que a pele. Do lugarzinho para ela ficar. Do lugarzinho para ela ficar. E aí, o ideal é sempre cortar essa unha reta. Porque o que as pessoas começam a fazer, Regina? Elas começam a cortar o cantinho para arredondar. Só que você corta essa parte distal da unha. A parte aqui, ela vai nascendo reta. Então, ela encrava mais ainda quando você corta arredondada. Então, tem que cortar. O ideal é cortar bem retinha. E pode usar um algodãozinho para pôr no cantinho da unha. Para calçar. Para separar ela da pele. Para ver se ela vai crescendo e endireitando. Geralmente, as crianças, os bebês que nascem com esse probleminha, se vai calçando, cortando a unha retinha e calçando com o algodãozinho dos lados, vai endireitando. Ai, que ótimo. Ótimo. Então, com nove aninhos ainda dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Mas sempre cortar retinha e tentar não fazer esse arredondadinho para ela não ir encravando mais ainda. E se já fez, especialmente nos pés, é ter um pouquinho de paciência e ir calçando para ela sair inteira. Sim. Né? Porque se ela estiver redondinha. Isso. Vai esperando ela crescer e aí ir cortando retinha para tentar fazer esse formato. Em alguns casos, quando não tem jeito mesmo e fica encravando, começa a inflamar, tem que tomar antibiótico. Dói. Começa a ficar muito recorrente o uso de antibiótico. Aí é importante fazer uma cirurgia que a gente... A fábrica da unha, Regina, está aqui embaixo da pele. No pé da unha, no pezinho. É. Exatamente. É a fábrica da unha. Então, a gente sempre fala que se traumatiza, se fecha uma porta de carro, alguma coisa e prende aqui em cima, a unha pode crescer com defeito. O que a gente faz para tratar a unha encravada? A gente faz uma cirurgia que tira um filetinho da unha até a matriz para ela parar de crescer. Então, ela começa a crescer mais estreitinha e não fica mais encravando. A gente nunca soube que existia essa cirurgia. Existe. É simples, é rápida. No consultório. No consultório. Anestesia local. Anestesia local. E como que é a recuperação? Chata. Chatinha. Chatinha. Mas... Faz nas 10 unhas? Não. Calma. A gente vai por par. A paciente fica... Geralmente, a gente faz... As unhas mais acometidas, geralmente, é no dedão. Sim. No pé. Então, a gente faz... Eu gosto de fazer um dedão, ver que ficou tudo bem, espera, a pessoa se recupera totalmente. E aí, eu vou para o outro dedão. Porque assim, fica mais tranquilo a recuperação para o paciente. Agora, as unhas... Falando um pouco de moda, as unhas viraram quase que um acessório de moda, né? Sim. A gente vê de formato, de cor, de tamanho, né? Assim, eu tenho alergia. Até descobri que a minha alergia era esmalte. Sofri. Porque o meu olho ficava desse tamanho. Então, assim, eu acho muito bacana e tal, não sei o quê. E eu noto que, assim, não só tamanho, aqui mesmo as meninas que vêem as meninas do Merchan, tem umas pontudas, né? Quando que eu posso usar alongamento de unhas? Quando que eu posso colocar aplicação de gel? É saudável, não é saudável? Eu queria falar um pouco desse negócio, doutora. Então, Rezina, a unha em gel é polêmica. Porque toda mulher que já testou ama. 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 Porque, assim, não descama, não estraga, não sai o esmalte. Então, eu brinco que a unha em gel, ela é viciante. Se ela for usada com parcimônia, o que eu quero dizer com isso? Pois a unha em gel, a durabilidade dela é pra ser 15 dias. Tem que respeitar. É. Só que daí as pessoas falam, ah, mas só mais uma semaninha, só mais um pouquinho. E tem paciente que já me falou que ficou assim, um mês seguido, aí vai, tira e já coloca a unha em gel de novo, já faz a reaplicação. Não é legal. Não é legal. Porque vai ressecando, 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 enfraquecendo a unha. O ideal da unha em gel é pôr a unha em gel, ficar aos 15 dias, no máximo 21 dias, tirar e não colocar a unha em gel de novo imediatamente após. Aí dá uma respirada, hidrata bem as unhas e aí quem sabe... As próprias profissionais que fazem as unhas... Orientam isso. Orientam exatamente desta maneira. É que a cliente, às vezes, não obedece. E aí, Regina, outra coisa que eu acho importante falar da unha em gel, que pro esmalte ficar duro daquele jeito, é um princípio ativo no esmalte que é ativado por aquela luzinha de LED UVA. Aquela luz pode causar câncer de pele, claro, se for muito repetitivo o uso. Mas é bom passar um protetor solar 30 nas mãos e nos dedos, 30 minutos antes de fazer a unha em gel, porque daí sua mão vai estar protegida da ultravioleta A ou do LED que eles estiverem usando naquele momento. É uma dica bacana. É uma dica bacana. Protetor 30. 30. No mínimo 30. Se quiser passar mais forte que 30, tá ótimo. Pode usar... Eu uso nas mãos o mesmo protetor que eu uso no rosto. Maravilhoso. Que é 80. Ótimo. Então, passam mesmo 30 minutos antes. É, o ideal é todo dia de manhã, né? Passou no rosto, pescoço, mão. Só que não é todo mundo que passa. Então, pra quem não passa, na hora que for fazer a unha em gel, 30 minutos antes, capricha no protetor nas mãos. E pra finalizar mesmo, é importante levar o kitzinho individual na manicure ou se tem autoclave e tal? Isso aqui não precisa. Se tem autoclave, se tem, segue direitinho as regras da Anvisa, não precisa. Tá. Agora, se vai num lugar que a pessoa não tem autoclave, não esteriliza, tenha sim o seu kit e leve o seu kit, que é mais seguro. E o esmalte, pode compartilhar? Pode. Ah, não tem importância o esmalte? Não. Porque não corta, né? É, não é só na unha, não passa na cutícula, nada. E se o esmalte foi de uma pessoa que tem micose pra minha unha, aí pode passar? Aí não, mas aí a manicure tem que ter esse discernimento de se a pessoa tá com micose, só esmaltar aquela unha se ela trouxer o esmalte dela. Tá. Eu sempre oriento isso pros pacientes. É, então isso é fundamental. Fundamental. Ou pra pessoa que tem micose, falar, olha, eu tenho micose, ou não esmalta ou oferece o próprio esmalte. Tá. Então, e agora, falar o Instagram da doutora. Vamos lá. Não, eu poupei todo mundo. Não tenho sobrenome. O Instagram da doutora, é Paola ou Paola que você gosta de falar? Paola. Paola. O Instagram da doutora Paola é DRA Paola Dermatologista. Olha que fácil, Dra, tudo junto, Dra Paola Dermatologista. Mas você deu sorte de estar livre esse Paola Dermatologista, né? Dei forte. Você tem que usar o Pomerancef e é ser suado pra gente. Prazer em conhecê-lo. Prazer em ver, foi meu. Muito obrigada, até breve. Muito obrigada. E eu não uso esmalte em lugar nenhum, porque até nos pés me dá alergia. Mas olha como suas unhas são bonitas, hidratadas. Ai, então, mas esmalte. Tem a parte boa. Tadera, tão linda. Mas enfim, não dá pra ter tudo, né? É isso. Até breve. Até breve. E daqui a pouco...